Mestre, qual o detalhe para brincar de abre e fecho batido na parada de mãos? Bom, qual o detalhe para a parada de mão abre e fecha? Vou te explicar meus camaradas, primeiro, claro, é dominar a parada de mão O tutorial está aqui em cima, então acompanha lá o passo a passo Entre os passos para dominar a parada de mão Eu recomendo você ter essa noção do caminhar na parada de mão Sabe? Dar passos para frente e para trás Por quê? Você tendo essa noção do caminhar Já passei inclusive detalhe falando sobre isso também Você tendo essas noções, isso vai facilitar o seu equilíbrio Para conseguir fazer o máximo de batida possível De abre e fecha na parada de mão Uma outra recomendação e detalhe também É estar com uma flexibilidade em dia Os alongamentos em dia Isso ajuda muito E é algo que o Mestre Pé de Vento Está ficando careca De ensinar no canal, na playlist Websérie Segredos da Flexibilidade Bom, já passei playlist demais Já passei detalhes aqui Que você pode conferir no final do vídeo E aí meu camarada Você tendo essa autonomia de caminhar Você ficando na parada de mão O que eu recomendo É você manter o seu quadril alto Linha do quadril alta E no momento de bater Você vai descer a linha dos seus pés Como se fosse sentido ao peito Então, estou descendo E batendo Então, quando você começa a entender Essa brincadeira De abre e fecha Quadril alto Mas a linha dos pés É o que vai comandar E vai dar o equilíbrio E o caminhar Não deixar você cair de vez Aí é só brincar à vontade Tá bom? Segue esses passos Vá treinando Firma a parada de mão E é isso meu camarada O segredo está aí O detalhe está aí O restante é treino mesmo Tá? Deixa nos comentários aí Se você já consegue fazer Ou se você vai treinar Boa! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma